Hello pessoal, mas tudo bom com vocês? Hoje o vídeo é pra aquele você assistindo a sua casa, pegando a pipoca e o cobertor Me perdoe, já vou me desculpar logo de cara porque vai ficar longo Tem muitas novidades de várias marcas E esse recebido é de um mês e meio mais ou menos, tá? E eu fui em eventos que tiveram muitas marcas juntas Então acabei recebendo muitos press kits legais com várias novidades pra mostrar pra vocês Enfim, chega de blá blá blá, bora conferir Então não esquece já de deixar seu joinha aqui embaixo, tá? Se inscrever no canal se você não for inscrito pra fortalecer a nossa amizade E de me seguir nas outras redes sociais e chega de falatório e vamos pro vídeo pra ele não ficar longo Bom pessoal, não sei nem por onde começar Primeiramente eu gostaria de agradecer cada marca que esteve presente nesses eventos Que é super importante, é o reconhecimento do nosso trabalho como blogueira, como youtuber, enfim E press kit, gente, press kit é material de trabalho pra trazer conteúdo pra vocês, tá? Isso aqui não é brinde, não é assim, né? Ah, toma, brinde de feira, brinde porque você comprou alguma coisa Isso é material de trabalho, material de apoio, então bora começar Gente, eu vou tentar ser super breve aqui no vídeo, tá? Se vocês quiserem resenha de algum produto específico que eu mostrar aqui Não esquece de comentar aqui abaixo, tá bom? E um dos primeiros eventos que eu fui, gente, foi a LBB Eu gostaria muito de agradecer o pessoal Todo mundo foi super carinhoso, simpático, enfim Foi um arraso E tem muita coisa aqui pra mostrar pra vocês Vou começar por algumas coisinhas de cabelo Essa daqui é da Compain Hair Ganhei um anabolizante e um banho de brilho de verniz Olha só, muito legal Também ganhei nessa necessaire linda preta, gente Uma coleção completa de esmaltes dot Olha só, gente Uma cor mais linda que a outra Eu não vou mostrar em detalhes pra vocês Porque senão esse vídeo vai ficar com 50 mil minutos, tá bom? Mas se vocês quiserem resenha, eu posso fazer sim, ó, gente Várias cores, tem vários nudes, marrom, vários tons de marrom, rosado, enfim Aquelas cores que a gente tá amando no momento Muito obrigada, pessoal, da Dot Também nesse evento tava a Charis Professional Que me deu esse kitzinho aqui De home spa para os cabelos Olha só, é bem legal Eu ganhei esse aqui Ainda falando de cabelo, gente Ganhei uma linha completa, olha só Máscara, creme de pentear, shampoo e condicionador SOS bomba de vitamina, gente Muito legal também Ótimo, né, pra fazer o cabelo crescer Que a gente ama Ainda de cabelo Tava o pessoal também queridíssimos da Eico, gente E eles deram esse kit completo aqui De desmaia fios Que é o shampoo, o condicionador e a linha de tratamento E ele é muito bom Também estava o pessoal da Embeleze Lindos, maravilhosos E aí eu ganhei o creme da vaca Do é tudo vaca, do é do babado, né Que foi a Evelyn Hagley que desenvolveu Maravilhoso, ó Um potão de um litro E ganhei esse aqui, meu Cachos de Cinema Que é uma manteiga ativadora de cacho Muito legal Parece aquelas manteiga aviação, sabe E o cheiro disso aqui é fenomenal Uma outra marca que também estava lá, gente Era a Max Love Eles deram esse batom aqui O 39 Lady, líquido mate Desta cor Deram também esse batom em bala Que tem a cor aqui Que é o 241, tá Ele é assim, metalizado Deram também esse corretivo E um cajal Falando ainda um pouco mais de maquiagem Também estava o pessoal da Fenza Eles deram esse duro de sobrancelhas Aqui com a pastinha Que eu nunca testei Essa máscara aqui eu amo Um primer Que eu estou testando E já já eu trago resenha pra vocês Um batom em bala Num tom assim De nude rosado Maravilhoso Que eu também estou adorando no momento E um batom em stick, gente Que também eu gosto muito, muito, muito Pra carregar na boca Lá também tinha umas outras marcas de maquiagem Que eu não conhecia E eu acabei de conhecer Como essa daqui Que se chama Shear Ou Shear Makeup, tá Eles deram essa sombra Esse duro de sombras E o símbolo que está aqui Assim no meio das sombras É uma coroa maravilhosa E super pigmentada Deram também esse batom maravilhoso Que é tipo um roxo Meio azul Não sei explicar Também é lindo demais E também estava essa marca Chamada Que Bonita Que enviou um press kit Gente, ó Sombra duo Azul marinho E cinza Que também, gente, ó É super pigmentada Só de passar o dedo Ela já, ó Sai o produto Eles também tem Demaquilante aquoso, gente Pra você que tem a pele oleosa Maravilhosa Eu testei lá na hora E amei Também deram Esses dois batons em bala Que é a cor Que está na bundinha do batom Adoro Pessoas que desenvolvem Embalagens desse jeito Que aí fica tudo Organizadinho na gaveta Claro que eles também Tem batom líquido mate, gente Achei demais Lá também tinha, gente Uma empresa Que tem esses perfuminhos Chamados Cuba, né Esse Very Sexy É inspiração De um gringo Se eu não me engano Acho que é Lady Gaga Alguma coisa assim E eles são assim, gente Olha que legal E eles são fininhos É bom pra carregar Dentro de bolsa Ou carregar em viagem, sabe Eu adoro esse tipo de embalagem Assim, pra ser prático No dia a dia E a empresa Momentive, gente Mandou pra gente Tudo bonitinho E separadinho Mas eu já montei o meu Porque eu não me aguentei De ansiedade Pra você fazer o seu próprio Spray termoativado Eles explicaram que o silicone Nem sempre é o vilão Ele ajuda também A criar uma película Pra não oxidar o cabelo Pra proteger do calor Da temperatura E eu achei super legal E eles são a fábrica, tá Gente, eles não são a empresa E aí eu fiz esse Meu spray termoativado Bem legal A Hits, gente Tava cheia de lançamentos lá E aí eles enviaram Esses esmaltes aqui Que eu já tô louca Pra passar na minha mão Esse aqui é o super glitter Mais puxado pra um cobre Esse aqui super roxo Esse aqui cheio de bolinhas Enfim Tem óleo secante E eu amo os esmaltes da Hits Eles são muito bons E eles desenvolveram Essas linhas de maquiagem E esse aqui é um gloss, gente Que ele brilha lá no negra É muito legal assim Pra você passar E pra uma balada Você se destaca na multidão E ele é muito bonito Vamos confessar Da Icas Eu ganhei esses dois produtinhos Esse aqui é um enabolizante shampoo Potência extrema, tá Esse aqui é um Botox Pra realiamento dos fios Achei bem legal também Tava também essa marca Avlon, gente Que é uma máscara Reconstrutora profissional Achei super legal E a embalagem bonita Assim, né Cara de produto gringo Tô super ansiosa pra testar Porque agora eu estou super loira Não é mesmo? E da Hidrabel, gente Esse veio até pelo correio E eu juntei com o que eu ganhei lá no dia Vem uma tacinha Super fofo Uma ampola fortalecedora De banho de ouro, tá Com a máscara também da linha Banho de ouro Que é maravilhoso E o shampoo, gente E a embalagem desses produtos São maravilhosos O cheiro é incrível Tudo é incrível Já tô doida pra testar Que banho de ouro É sempre bom pro cabelo loiro, né Pra deixar um brilho mais bonito O pessoal também dá acessórios, gente Que tem várias coisas Tem esse tipo de maletinha Aqui pra carregar esmalte Tem cílios Que eu já usei E é muito bom Super recomendo A base bem fininha Transparente Cruda certinho Eles também, ó Tem pente Tem escova Tem colinha de unha Tem unha postiça também E tem esse removedor de esmalte Que eu também já tô usando E já tô, assim, testando E amando E eu achei muito legal Olha só como que é a cestinha E agora eu não me lembro de cabeça Mas eu vou deixar escrito aqui abaixo Pra vocês, gente O pessoal que presenteou a gente Com chinelinho personalizado Do evento Da NBB Gente, olha só que fofo Todo branco Com strass aqui Eu tô até com dó de usar, né Porque chinelo branco encaje E esse aqui eu vou deixar, tipo Pra usar Minhas cozinhões especiais Quando eu precisar viajar Ou qualquer coisa do tipo Ou até mesmo no ano novo Sério, gente Acho que esse daqui É o maior recebido Do canal Ever Então pega a pipoca Bom, continuando ainda do evento Também recebi essa escova aqui, gente Maravilhosa Branca E rose gold Da Pro Hit, gente Fiquei até com dó de usar até agora Mas eu vou usar Porque eu amo escova raquete Também tenho aqui, gente Coisas do evento Da Ikezaki Fashion Day Se você não sabe, gente Eu tenho uma lojinha Lá dentro da Ikezaki Vou deixar o link aqui abaixo do vídeo Pra vocês irem lá e conferir Os meus produtos favoritos E se vocês quiserem comprar Qualquer coisa do site Usa o link que tá aqui abaixo Eles entregam pra todo o Brasil O maior e-commerce De produtos assim Cosméticos De cabelo De maquiagem Enfim De unha Da internet E é super confiável Chega rapidinho E eu fico doida, gente Quando eu entro na Ikezaki Então Ikezaki Fashion Day, gente Nessa necessaire linda Da Mulher Maravilha Veio esse esmalte vermelho aqui Da coleção também Da Mulher Maravilha Que é o Vermelho Maravilha Da Risqué Gente, quantos maravilhos Eu falei Meu Deus do céu Nessa necessaire também lindinha Que também foi do Ikezaki Fashion Day Veio outro esmalte da Risqué Que é o Bela e Poderosa Ó, da corzinha mais ou menos Da necessaire Essas necessaires, gente Guardo tudo Sou a louca da necessaire Amo! Gente, agora me deu uma confundida Agora na memória, tá? Porque é muito recebido Eu não consigo lembrar exatamente De que evento que foi agora A partir daqui de trás Já começou a confundir minha cabeça Mas foram dos eventos ENBB Ikezaki Fashion Day Comemoração de aniversário Foi também do CNB Com Conferência Nacional de Blogs E também foi da Feira Do Beleza do Bem, tá? Foram todos esses eventos Da Kert, gente Eles estavam praticamente em todos os eventos Então recebi coisinhas diferentes Nos press kits, tá? Esse daqui eu ganhei SOS bomba Que age em 60 segundos Que é aquelas ampolas de hidratação Sem sal Enfim, maravilhosas Pra usar quando você tá com pressa E quer cuidar do cabelo Ainda da Kert Em outro evento Eu recebi esse creme multifuncional Com protetor ultravioleta, tá? E ele serve pra todos os tipos de cabelos Junto com essa tacinha aqui Super fofa E por último da Kert Em outro evento Eles estão em todas Meu Deus do céu Recebi esse repositor de massa Que eu tô usando e tô amando Eu já tinha ele aqui em casa Já tem o estoque agora Que é o RMC, tá? Repair E a linha completa aqui De shampoo, condicionador e máscara Da TNT deles, gente Olha só que legal Que é pra crescimento de cabelo E tudo mais, tá? Gente, eu sei que esse vídeo Tá ficando longo E tá ficando assim Uma confusão Eu falando rápido demais Mas vocês me perdoam Porque eu queria que esse negócio Não ficasse com uma hora de vídeo Tá bom? Beleza? Então se você já tá gostando do vídeo Não esquece já de deixar o joinha, tá bom? E agora vamos para um press kit De que a gente ama Arrombi Rose, gente Então se você já tá gostando do vídeo Não se inscreveu no canal ainda Aproveita pra se inscrever agora, mulher Dentro dessa sacolinha veio A paleta que todo mundo ama Mas como eu já tenho uma aqui Essa aqui vai pro desapego pra vocês lá no Instagram Então corre, mulher Ai, Bruna, não tenho Instagram Cria um Não custa nada Me segue por lá também Tem essa paletinha Smokey Que é muito linda Eu super amo também Como eu já tenho E já tenho resenha e tudo bonitinho Vou desapegar pra vocês também E aí veio blush Veio pó Veio várias novidades Veio o corretivo deles O quartetinho daqueles de sobrancelha que eu amo Alguns batons Que eu também sou apaixonada O primer novo A base reformulada E as novidades são Três lápis agora, tá? Desses normais assim que apontam Já vem com o apontador na ponta Com três cores Tipo um marrom Marrom escuro Que teria pro castanho escuro E um preto Eles são a prova d'água E dá pra você corrigir a sobrancelha Passar na linha d'água Enfim, fazer um esfumadinho Amo! Veio também, gente, caneta delineadora Da Ruby Rose Sério, gente Olha isso daqui Fala se não é pra morrer com isso daqui Super pretinha Eu amei demais E veio dois lápis retrativos Daqueles que você levanta assim, sabe? De sobrancelhas Com duas cores C1 e C2 Tudo novidade Maravilhosa Então se vocês quiserem resenha de alguma coisa Não esquece de deixar o comentário, tá bom? E aí também esse creme da UTI Da Forever Liss É um tratamento intensivo pros cabelos Que eu tô precisando, né? Afinal, eu tô loira agora Eu preciso cuidar muito, muito, muito Então tenho agora um super tratamento também Também ganhei esse SOS Resgate Máscara de Tratamento da Nasca, gente Ele é maravilhoso Super grandão E o cheiro dele também é uma delícia E como eu ganhei mais de um desse Eu vou sortear um pra vocês Dessa marca chamada 190 Ganhei uma linha completa, gente De tratamento intensivo também Reconstrutora Maravilhosa Já tô precisando Já vou começar a testar também E da Haskell Nesse pote maravilhoso aqui Cilíndrico Veio O novo lançamento deles Chamado Bendito Seja Que é de proteína capilar Para regeneração de fio a fio E veio miniatura, gente Dessa linha maravilhosa O shampoo, o condicionador e a máscara Olha só que mimo Fala sério, se não é uma gracinha Para guardar e levar nas viagens Porque assim não ocupa espaço na bolsa Ganhei também esse óleo de coco Que é uma manteiguinha Desmaia cabelo Da Vita Seiva, gente Maravilhosa Um cheirinho de coco Que eu amo, gente Eu amo esse cheiro de coco E esse cheiro aqui É cheiro de Danone de coco Daqueles lá de um real Que a gente compra Que é meio molenguinha, sabe? Da Phelps Que também tá presente em vários eventos O pessoal da Phelps sempre arrasa Eu ganhei várias coisas No lançamento deles Como esse bálsamo hidratante Com óleo de blends especiais Específico para a barba O óleo também Pra passar na barba É super cheiroso, gente Sério, eu queria que vocês pudessem sentir esse cheiro É um cheiro assim Um perfume maravilhoso Veio uma das minhas máscaras favoritas Que é essa de biocrescimento De bambu Da Phelps Que eu amo Ela desmaia o cabelo Veio uma pomada de efeito mate Que é efeito fosco Tanto pra barba Quanto pro cabelo, né? Mas eu acho que é mais específico pra barba E veio esse SOS Liss Express Que é um fluido termoativado Num tamanho maravilhoso Pra carregar pra todo quanto é lugar, gente Adoro esse tipo de embalagem Em algum dos meus kits perdidos Eu também ganhei este negocinho Que é um spray de esmalte, tá? Da Aspa, que é bem legal E da Mahave, que tava lá na CNB Eu ganhei algumas coisinhas Que é um iluminador, gente Maravilhoso Eu tô com dó de virar Porque o meu se espatifou no chão E soltou ele todo sem quebrar Então, tipo, ele tá fofo Mas ele é super macio Acho que é por isso até mesmo que quebrou E ele sai fácil, sabe? O pigmento, ó Adorei Eles também tem batom em bala E batom líquido mate Eu já testei vários E são bem baratinhos e legais No pessoal da I Like Eu ganhei esse biotônico capilar Que também é uma máscara de tratamento Ganhei esse kit super fofinho aqui Da Maxi Line Um shampoo e uma máscara capilar No tamanho de Travel também Bem pequenininha, ó Da P&G eu ganhei Ganhei um kit aqui tipo de pé de cure Com uma toalhinha descartável Lixinha Luva Botinha Aquele negocinho assim Pra você colar a lixa aqui Veio com os refis também Bem legal Adorei Inclusive a bolsinha Da MQ ganhei essa necessaire linda Que parece um estojo de roxo, né Super fofo Recebi também o mais novo lançamento Da Nieli, gente Que é esse diva de cachos Olha só É uma linha assim com a tampinha roxa Eu achei que era um matizador E ela é muito cheirosa Vem até com uma gelatina aqui Bem legal pra fazer cachos Um ampolão bem grandão Bem turbinado também E o óleo de reparação A linha completa Veio com umas ampolinhas SOS Da Skaf, gente Olha que legal Lá no evento da Ikezaki Fashion Day Vende lá na Ikezaki Se você quiser comprar alguma coisa Vou deixar o link aqui abaixo Essas miniaturas fofas Ganhei da Doha Professional, gente Olha só que coisa mais fofa Cabe na palma da mão É um condicionador e um shampoo Que dá pra usar uma vez só, né? Mas é muito lindo Parece de barco Também ganhei esse duo de sombras Da Marchette, tá? Da Marquette, enfim Não sei como vocês preferem falar Do pessoal da Mendy Ganhei uma caneta fofa Uma máscara de reparação multinível E um tapa-olho Super fofo Escrito Beauty Oman Beauty Oman Do pessoal da Loquins Preparou essa caixa linda, gente Que ela abre assim Vamos tentar mostrar Sem destruir tudo E tem um espelho Olha só Aqui no meio E aí vem dois produtinhos Aqui lançamento deles Que é o Coconute Super legal E coisas de coco pra cabelo loiro É paixão Então já quero testar Urgente E eu não vou conseguir Me desfazer dessa caixa Porque ela é muito linda, né? Do pessoal que tava lá na CNB Da Vazigil Mandou um kit completo De higiene íntima Que eu adoro Eu uso muito mesmo Muito, muito Eu amo esse spray deles Até conversei com o pessoal de lá Que eu já tinha Então já vou fazer estoque agora Que ele bloqueia, gente Aquele cheirinho, sabe? Da pepeca e tal Então, enfim Então é muito bom Se você é casada Tem marido, namorada Enfim, né? Muito bom, né? Prevenir de vez em quando Assim, né? Se você sua muito Não sei Bem legal também Pra aqueles dias, né? Por causa do cheiro do sangue Enfim, metade Ele bloqueia totalmente, gente Você não sente odor nenhum Veio também o sabonete íntimo Em gel deles, gente Nesse tamanho full size Enorme aqui Bem grandão 300 gramas Dura uma vida toda, né? Que você usa tipo um pouquinho Só a cada banho Já quero super testar Vermelhão, olha só E esse tecido Ele me dá agonia Gente, me arrepio inteira Sabe? Tecido de guarda-chuva Meu Deus do céu O que que acontece comigo Com tecido de guarda-chuva Do próprio Davi Carmo Já estava lá entregando Press kit da Vult Quase deu um beijo Na testa dele Um beijo, Davi Carmo Se você tiver assistindo esse vídeo Ou alguém que conheça E te avise Enfim Ele deu presente Esse lencinho da Vult Remaquilante Que é o melhor lenço da vida Nacional que eu já testei, gente Ele é super molhadinho Muito macio Pra passar assim no rosto Ele tira toda a maquiagem Com um lenço só É maquiagem pesada No press kit veio Esse lápis aqui Que todo mundo já conhece Que tem a ponta de esfumar E a outra ponta é pretinha Que ele é Duração de 12 horas Vem aquele lápis incolor Que eu amo Pra passar abaixo do quando você vai usar o batom em bala Porque ele dura muito mais E veio dois batons metálicos Da linha Let's Rock Da Vult Olha só Provavelmente eu tenho essas cores Então vai pro desapego pra você Do pessoal da You Care Eu ganhei Uma caixa de unha postiça Maravilhosa Branca com filha única Já quero usar E esses cílios maravilhosos Poderoso Que eu também gosto muito dessa marca Então fica a dica pra vocês Da Lisez Gente Nesse negócio aqui Tá pesado Porque tem dois litros aqui Gente Olha só Que esse Baba Baby Kit Eleve 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 Não sei gente Tá pesado gente Porque é dois litros Olha só De matizador E agora que eu tô super loira Vou super precisar de matizador A toda hora Então agora eu tenho Um litro de cada Um litro de shampoo Um litro de condicionador Para me esbaldar aqui E ele é para Beno Free Sem sal Pode ser uso diário Gente Muito legal Já quero testar Nunca testei nada dessa marca Então peranciosa E não é só isso Veio também gente Esse óleo de coco Para hidratação Da LV Também Adorei Já quero usar tudo Como é que faz pra usar tudo De uma vez Gente Não tem como Do pessoal da Colas Dessa cola metalizada Maravilhosa Ganhei muita coisa de maquiagem Muito lançamento Maravilhoso Um deles é A água micelar da Colas Gente Maravilhoso Que hidrata Refresca Não precisa de enxágua E remove a maquiagem Enfim Maravilhoso Eles lançaram Esfoliante labial Gente A única marca do mercado Nacional que eu conheço Que tem esfoliante labial Agora São eles Olha só E o cheiro disso É maravilhoso Pra você que me acompanhou Lá no History E acompanhou todos esses lançamentos De pertinho Então se você não me segue No Instagram Tá perdendo tempo Corre lá viu Esse aqui gente Tem cheiro assim ó Coisas dos deuses Lançaram também novos Doos de sombras E as coisas deles São super pigmentadas Então já quero testar tudo E os pigmentos Lançamento deles Ai meu Deus Eles enviaram um monte Enviaram não gente Deram pra gente no dia Essa sombra Shiny Mix Que ela é super brilhosa Maravilhosa Por na maquiagem Asas de borboleta Essa aqui é dourada Também enviaram uma Asas de borboleta purple Uma índigo E uma grey E além disso Veio também com a manteiga de cacau Que é lançamento deles também Agora enrolou Muito, muito, muito Obrigado pessoal da Colos Eu amo ser um de vocês Se vocês quiserem me enviar mais Por favor Entre contato aqui A caixa postal está abaixo Tá? Vamos pra esse lado aqui Que agora tá começando a ficar vazio Esse? Gente da Alphaparf Veio meio destruída a caixa Mas tudo bem Não tem problema Ganhei um kit de shampoo e condicionador Para deixar os fios disciplinados E alinhados Amei, amei, amei E esse aqui eu ainda não testei Então vai pra lista de produtos que eu preciso testar Jesus, quantas cabeças eu vou precisar pra usar tudo isso? E também veio esta tinta tecnologia profissional Para loirar Para loira Tô amando Tô amando Daí, moço Que estava também nondinha num evento por aí Recebi o quê, minha gente? O quê? Fala se eu posso com isso Recebi o 06 crema em bala Maravilhoso E o cinza vinil em bala também Maravilhoso Além de um lápis aqui De coisas de quem ama Que é o Breu 02 Lindo, preto Não esquece Se estiver já gostando do vídeo Por favor, gente Eu vou encher o saco de vocês Clica no gostei Tá? Esca o dedinho aí no like, tá? Gente, eu ia deixar pro final Mas eu preciso mostrar essas novidades pra vocês E eu vou mostrar de relance Porque eu vou fazer um vídeo específico Só dessa marca Porque ela merece Max Love Sua linda Você me reconheceu Gente, a menina do marketing da Max Love Fez a minha alegria Encontrei ela na feira E ela me deu As paletinhas maravilhosas de sombra Todas elas Que se parecem com as paletas da Maquê Olha só, gente Eu já tenho Inclusive Amo Uso muito Tá quase mostrando fundinhos Já só tenho estoque Adoro vocês Beijo Também deram esse kit de sobrancelha, gente Eu não tinha nada disso Olha só, já dá pra fazer o quê? Maquiagem completa O corretivo Não tinha Agora tem Essa paletinha completa Com batom, sombra, blush Enfim Tudo em uma Não tinha Agora tem O iluminador 02 Eu tinha um, gente O meu Três Spatifô Infelizmente Pó compacto Caneta delineadora Água micelar Eles também tem A base nova, gente Essa merece resenha, hein Se vocês quiserem resenha o mais breve possível Não esquece de comentar aqui abaixo, tá bom? O que vocês querem? Esse blush lindo nessa cor aqui Eu não sei se vocês vão conseguir ver Mas é tipo bem escura Tipo papel negra Que ele é lindo, lindo, lindo De morrer Também tem agora, gente Limpa pincéis Maravilhoso Nessa embalagem rosa Já ganhou meu coração também Cansar de falar Porque eu gostei de tudo Primer HD Que eu nunca testei deles E agora também tem Então dá pra fazer tipo Maquiagem completa Usando só produtos deles Os batons Verniz deles Que eles lançaram Eu tenho duas cores aqui A transparente Com cheio de boquinhas dentro E essa bem escura Que é tipo um roxão Quero testar também O lápis cajal Que não podia faltar Né, meus amigos? Corretivo deles Que eu não sabia que tinha E agora Nossa, gente Só quero testar tudo Tô enlouquecida E o melhor de tudo, minha gente Eu tinha visto Mas eu não tinha aquisição Pra comprar todas as sombras Vocês viram que eu comprei Só duas E ela me deu Toda aí Toda aí Toda aí Me deu um novo glitter Dele, gente Maravilhoso Sombra iluminadora Todas as cores Meu Deus do céu Tô enlouquecendo Tô enlouquecendo Me segura Então se vocês quiserem Resenha de alguma coisa específica Só das sombras iluminador Só dos glitters Enfim Escreve aqui abaixo nos comentários Pra mim, tá? Eu não vou mostrar tudo Porque esse vídeo já tá longo E eu sei que vocês já querem me bater Então pula Muito obrigada Pessoal da Maxlo Da Impala, gente Não, sério Fica chocada com isso daqui Vende lá na Ikezaki Que eu tenho lojinha lá Então se você quiser comprar alguma coisa Não esquece Por favor De aqui abaixo Gente, essa é a minha profissão Tá? Não reclama não Então por isso que eu peço Pra vocês irem lá Como vocês acham que eu ganho dinheiro Não tem que ser assim, né? Porque só do YouTube não vive não Essa nova coleção, gente De esmaltes com a Impala Que se chama Bailarina De esmaltes nudes É tudo de bom Esses esmaltes são lindos Lindos, lindos, lindos Maravilhosos Ficam lindos na mão também E são assim Tipo, pra quem tá amando Essa vibe de nude Super aconselho comprar Porque é uma graça Fica muito delicado Muito sutil na mão Gente, eu tô falando tão rápido Que tá faltando ar, hein? A Maravilhos tinha entrado em contato comigo E me enviou uma caixa repleta de produto É uma pena Que não veio iluminador Maravilhos Se vocês tiverem me assistindo Pelo amor de Deus Eu nunca pedi nada Eu sou a louca do iluminador Me manda o iluminador de vocês Porque o meu quebrou Enfim Eles me mandaram Esse batom metalizado aqui Dessa linha Onyx Metalizado que é deles, tá? Essa cor marrom E esse também roxo Algumas bases aqui Mais ou menos no meu tom Pra eu testar Então em breve vai sair Resenha pra vocês Tem acabamento natural Então já tô sabendo Que não é aquela que cobra as sardas E mandou pó compacto Pó compacto normal Pó compacto normal Pra saber qual que era a minha cor, né? E os bronzers opaco E iluminador, tá? Um bronzer mais com brilhinho E o outro bem opaquinho Muito, muito obrigada Pessoal da Mahave Amo maquiagem baratinha Vocês sabem Me adoro Beijo Do pessoal da CR Comunicação Como não amar vocês Vocês são incríveis Me mandaram esses produtos Da NICVIC Nessa sacola super fofa E eu já tô querendo Agora que eu tô mais loira Usar aquele que vocês me enviaram Da outra vez Pra ajudar a clarear o cabelo Pra ajudar já A deixar o loiro Muito loiro, sabe? Adoro E ver essa linha maravilhosa Parece que vocês adivinharam Que eu ia ficar loira Que é loiros fortalecidos, gente Que é com óleo de coco Amo óleo de coco E é pra cabelo descolorido E tudo mais E são super cheirosos Mas não são produtos roxos Gente, amei Já quero testar E quando eu fizer a resenha Pode deixar que eu marco vocês Tá bom? Um beijo Muito obrigada Pela preferência Do pessoal da Salon Line No evento Vem essas coisinhas aqui Que é os tamanhos miniaturas Do shampoo bomba deles O ativador de cachos E outro ativador de cachos Um pra cacheados E um pra crãs Amigas cacheadas Vocês vão se divertir Da Marcelo Beauty Nessa caixa linda Veio esmalte de quem? De quem? Nada mais, nada menos Do que a quê? A diva Ana Hickman Nesses negocinhos lindos aqui Gente, eu amo os esmaltes dela Sério De verdade Antes de ter o blog Era um dos esmaltes que eu comprava Eu achava chique E muito bonita a embalagem Na época Eu me lembro como se fosse outra Quem fala Quem vê, né Pensa que eu tenho, sei lá 50 anos de idade Enfim Veio várias cores aqui Tipo tons de marrom E rosinha, gente Olha Amou demais Senão eu vou mostrar um por um, né Porque não tem como Mas muito obrigada Pessoa da Marcelo Da Clás Em dois eventos diferentes Eu ganhei duas coisas iguais Então assim, gente Manicure Vou dar uma pra você, minha querida Que é este Charmin Da Clás Que é um secante de esmalte Ice Que ele é super refrescante E hidrata as cutículas Você não precisa só usar Quando faz as unhas Você pode fazer o quê? Aplicar agora E hidratar sua cutícula E gente Tem muito cheiro de tic tac Minha amiga Débora falou Eu não botava fé Mas tem muito cheiro de tic tac Sério mesmo Muito, muito, muito É um cheiro muito bom Dá vontade de comer Da Nasca Em outro evento Eu ganhei uma outra linha dele, gente Que é essa aqui Do quê? De coco Que eu amo De paixão Que é nutrição profunda Máscara de tratamento E o shampoo de limpeza profunda Amo, amo, amo Adoro o cheiro de coco, gente Gente, nessa bolsa maravilhosa Eu esqueci de mostrar pra vocês No último recebido Então eu guardei com amor e carinho Pra mostrar pra vocês aqui Que é um negócio Recheado de produtos Belly Angel Mas tipo, recheado mesmo Tem primer Tem lápis Tem delineador Tem vários tipos de máscara Vários tipos de delineador Diferentes da marca Tem colares da marca Belly Angel, gente Tem várias cores aqui Tem paleta de sombra Tem paleta de sombra Tem paleta de corretivo Tem iluminador Tem tudo Tem lançamento deles Os stick de batons Tem todos aqui Tem pó compacto Tem sombra pra sobrancelha Com moldes e pincel Tem do de blush e bronzer Do só de blush Gente, tem muita coisa Muita coisa Tem a base Que infelizmente ficou escura Mas se vocês quiserem Eu posso fazer resenha mesmo assim Tem a paleta que eu amo Da vida A minha tava surrada Tem o que? Pincéis, gente Eles lançaram muitos tipos de pincéis Eu tenho vários aqui Se vocês quiserem Eu posso fazer maquiagem completa Usando só produtos Belly Angel E é isso, gente Muita coisa legal Muita novidade E eu fiquei real Surtada Muito obrigada Pessoal da Belly Angel Tamiris Mal Vocês são genais De mais, de mais, de mais Da conta, tá? Num evento que foi Da atualidade cosmética, gente O pessoal da Raco Tava lá Então eu tenho um press kit Dentro dessa sacola aqui Da Raco Uma linha completa De cuidados com a pele, gente Então, gente Fala Eu sério Eu surtei Que eu tô louca alucinada Agora de produtos de pele E a Raco Vende várias coisas Tipo peeling Que é esse daqui Um peeling pra você fazer em casa Totalmente seguro E eficaz, gente Comprovado dermatologicamente Tudo mais Eles são maravilhosos Tem também Suplemento vitamínico Em cápsulas Pra você melhorar A textura A qualidade da sua pele E vem o quê? Uma linha completa Para as peles oleosas Que a gente sempre tá Com a pele oleosa No verão Olha só, gente Vou esperar o inverno passar Pra poder testar E contar pra vocês, né Mas, ó Gente, tem tudo Toda linha completa Sabonete, gel Pra pessoas tolarem Enfim, tudo que vocês imaginaram Muito obrigada, pessoal Da Raco Maravilhoso Por esse press kit Incrível Da Gota Dourada, gente Nessa caixa maravilhosa Que parece de boneca, né Fala sério Veio o kit o quê? Matizador Ai, meu Deus do céu Quase que eu deixei cair E vocês tão adivinhando Que eu ia ficar loira Não é possível O universo conspirando Ao meu favor, né Não pode ser Não pode ser Então veio aqui A máscara, o shampoo E o condicionador, tá Da Ako Em outro evento Eu ganhei o quê? Este negocinho aqui Que é um tratamento milagroso De um minuto Máscara de tratamento Que eu amo demais Tudo que tem embalagem rosa Com esse cheirinho De produto de coco Ah, ganha meu coração E por último Nessa sacola gigante Veio isso tudo aqui Que é uma pinça Do pessoal da Parlox, gente E ela é de oncinha Super fofa E é aquelas pinças profissionais Sabe, bem boas Daquela que tu não pode perder Nunca Nunca emprestar pra amiga Porque não pode sumir com a pinça Que ela é muito boa mesmo E eu acho que eu acabei Finalmente, gente Minha casa estava inabitável E agora eu vou conseguir andar E guardar tudo isso Não acredito Tu até deu até uma alegria no coração Estão me batendo a tristeza Por ver essa bagunça Que eu vou ter que arrumar Sabe, se você me acompanhou Até aqui, gente Não sai Pera, pera, pera Não corre agora Deixa seu like aqui abaixo Se inscreve no canal Pelo amor de Deus Nunca te pedi nada na vida E eu espero que vocês tenham gostado De acompanhar vários lançamentos Das marcas por aqui Nesse vídeo de recebidos E gostaria também De agradecer cada marca Cada pessoal que cuidou Com carinho do evento Ou cada marca que se disponibilizou Entai nesses eventos Que é muito importante Pra nós, blogueiras Porque isso daqui, gente Não é brinde É material de apoio Para trabalho Pra gente mostrar conteúdo Pra vocês aqui na internet Não esquece Se você gostou de muito Desses produtos Vende na lojinha da Ikezaki Então corre lá pra conferir Vou deixar o link aqui abaixo Um super beijo Fiquem com Deus E até mais Tchau 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 Obrigado.